Vamos passar agora para um outro tema de outra classe de modelos interpretáveis, que são as árvores e regras de decisão. Então, agora a gente vai ver um modelo um pouco diferente do modelo linear que a gente viu até então, que cria modelos de predição através de regras que são legíveis para nós seres humanos. Então, são um conjunto de modelos que traz um benefício extra para a interpretabilidade. Pelo menos quando essa interpretabilidade é para ser utilizada com humanos, leigos, que não fazem necessário a interpretação do que um valor numérico significa. Então, vamos começar com árvores de decisão. Bom, a gente viu nos filhos anteriores que os modelos lineares têm um problema quando a gente tem relações não lineares, quando tem interações entre as variáveis, ou quando existem outras distribuições que não calcianas associadas a variável alvo ou alvoído. E com isso, esse tipo de modelo apresenta limitações, embora a gente consiga aliviar um pouco essas limitações utilizando os modelos generalizados. Bom, a gente conseguiu aliviar um pouco esses problemas, mas ainda assim a gente teve aquele acréscimo de complexidade na interpretação do modelo. Então, eu deixei o modelo mais flexível para outras relações, porém isso fez com que a complexidade de interpretação tenha aumentado. Ficou um pouquinho mais difícil a gente entender o comportamento do modelo, a gente precisava agora de gráficos para ter uma explicação visual do comportamento das variáveis. Então, tem esse contraponto em relação aos modelos generalizados. O modelo de árvore de decisão, que é o tema do vídeo de hoje, ela automatiza parte desses processos, além de manter a interpretação legível para seres humanos. Só que tem também um outro contraponto. Então, ao mesmo tempo que quando a gente passou para modelos generalizados, aumentou a complexidade, ficou mais difícil interpretar o comportamento do modelo, a árvore de decisão vai facilitar essa interpretação, mas vai ter um pouquinho menos de informação do que o que a gente tinha nos outros modelos. Mas isso a gente vai ver lá no final desse vídeo. Então, para exemplificar o funcionamento da árvore de decisão, imagina que a gente tem essa base de dados que representa animais em suas características e uma classe determinando se ele é seguro ou perigoso para ser consumido. Então, você pode comer esse animal, não pode, porque ele é venenoso. E aí foi capturado o tipo de pele, se é um bicho peludo, se é liso, a cor, o tamanho e a consistência da carne. A carne é dura, é macia. Então, a gente tem essa base de dados com um conjunto de animais que a gente capturou, alguém experimentou cada um deles, viu se não morreu, então ele é seguro, se morreu, classificou como perigoso e assim por diante. E a gente pode pensar na árvore de decisão como uma árvore que vai modelar uma sequência de perguntas e respostas para que a gente determine uma classe, um valor-alvo. Então, digamos que uma árvore bem simples para essa base de dados. Então, se o bicho for peludo, então ele é seguro, se não for peludo, ele é perigoso. Então, não que isso seja o suficiente para fazer uma classificação correta nessa base de dados, mas aqui é só exemplificando uma árvore de decisão mais simples possível. Então, a ideia é essa. A ideia é que ele faça uma pergunta, você olha para o seu bicho que você está tentando classificar, responde a pergunta e você vai ter se ele é ou não seguro para classificar. Para classificar não, se a classificação dele é perigosa ou seguro para comer. Quanto mais perguntas a gente acrescenta na nossa árvore, maior vai ser a certeza sobre aquele alvo, sobre a variável alvo daquela instância, daquele exemplo que a gente está investigando. Então, pode ser que determinar se ele é peludo ou não, não seja o suficiente. Pode ser que, no caso, ele não é peludo, eu sei que é perigoso, mas se ele for peludo, tem que ver também se ele é verde. Se for verde, ele é perigoso, se não, ele é seguro. Então, a ideia é que eu crie uma árvore, que crie uma sequência de perguntas que me traga certeza em relação à classe, a classe ou valor alvo daquele exemplo que estou investigando. Então, sendo uma árvore binária, e não necessariamente tem que ser binária, embora seja o mais comum a gente trabalhar com árvore binária para facilitar tanto a criação do modelo como a interpretação. Eu vou, simplesmente, para determinar a resposta, o variável alvo, eu caminho por essa árvore. Eu caminho seguindo pelo caminho indicado por cada pergunta. Então, peludo, se for sim, eu vou para a esquerda, se for não, vou para a direita. Verde, se for sim, vou para a esquerda, se for não, vou para a direita. Então, a criação desse modelo, como é que funciona o algoritmo para criar o modelo de árvore de decisão? A ideia principal é que eu vou determinar aquelas perguntas que são os melhores divisores para a base de treino que eu tenho atualmente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou verificar, dentre os atributos que eu tenho, qual que a resposta sim ou não divide em partes iguais exemplos de treino da classe positiva e da classe negativa. Então, a ideia é que cada rão da árvore vai trabalhar com um subconjunto da base. Então, por exemplo, aqui, quando eu faço pergunta peludo, vamos voltar rapidinho aqui para a tabela. Vamos ver aqui, olha, peludo eu tenho um, dois, três, quatro, quatro seguros, cinco seguros, seis seguros e um perigoso. Então, veja, se eu responder sim para peludo, significa que eu estou selecionando esse subconjunto da minha base de treino e falar o seguinte, olha, seis entre sete animais que são peludos, então eu tenho uma probabilidade associada aqui, eles são seguros, né? Agora, caso ele não seja, vamos ver, perigoso, seguro, seguro, perigoso, então está dois a dois, três a três, três, quatro, então tem três seguros e quatro perigosos, né? Então, se eu respondo não para peludo, eu vou ter três seguros e quatro perigosos. Vai estar, quer dizer, é uma divisão aqui que vai criar uma dúvida ainda, né? Porque da base selecionada quando eu respondo não, quase metade é seguro e um pouquinho mais da metade é perigoso, né? Então, ele não me traz certeza, a resposta não não me traz muita certeza, a resposta sim traz certeza da classe que eu estou querendo classificar, né? Então, a ideia é essa, a ideia é que eu faça essas divisões de acordo com aquele que melhor, que tem mais chance de chegar numa resposta certeira para um subconjunto da base de dados que é extraído com a resposta da pergunta, né? Então, vamos lá. Então, uma vez que a gente tem essa árvore de decisão, é fácil, né? Basta a gente percorrer essa árvore até chegar no nó folha. Todo nó folha é uma classe ou um valor de variável alvo, se for regressão, né? E aí eu classifico aquela instância como a variável alvo da maioria daquele subconjunto que está associado a esse nome. Então, por exemplo, peludo, não, eu vejo a maioria dos animais lisos, né? Então, qual que é a maioria aqui dos lisos? É perigoso, então eu classifico como perigoso, né? Então, é assim que vai funcionar a classificação na árvore de decisão, né? Então, cada ramo trabalha com um subconjunto da base, eu observo apenas um subconjunto. Então, quando eu caminho para esse ramo aqui, todos os animais peludos são ignorados a partir desse ponto, né? E então eu tenho que encontrar aquela melhor subdivisão, né? Para regressão, como a gente não tem uma classe associada, né? Um valor numérico, o que eu faço é simplesmente calcular a média dos valores alvos do subconjunto selecionado naquele nó folha, tá? Então, funciona também para regressões com uma pequena adaptação. Como é que eu faço, então, para construir? Então, primeiro, eu escolho um atributo para ser o nó inicial, né? Se o atributo é categórico, o ramo da esquerda seleciona as instâncias de treino que o valor daquela categoria é zero. Categórico binário é o que eu estou assumindo, né? Então, assumindo que os meus valores categóricos já foram binarizados, por one-hot encoding ou qualquer outra técnica, né? Então, eu falo o seguinte, olha, se o valor daquele atributo for zero, eu vou para a esquerda. Então, todas as instâncias que têm aquele valor zero para aquele atributo categórico vão ser considerados no ramo da esquerda. E todos aqueles que têm o valor 1 vão ser considerados no ramo da direita, tá? Caso o atributo seja numérico, a gente vai escolher um valor, também vão ter escolhido um valor tal associado a esse nó, que vai falar o seguinte, olha, no ramo da esquerda são distâncias que têm um valor menor ou igual a tal. E no ramo da direita, maior que tal. Tá? Então, a gente faz uma subseleção, uma divisão binária da base de dados para tentar inferir uma classe. E cada nó folha é avaliado, né? E caso não atenda o critério de parada, eu aplico novamente essa regra naquele nó. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu escolhi o meu atributo inicial para o meu nó, né? Para a minha área. Então, digamos que eu escolhi o peludo mesmo, né? E a gente já viu que se for peludo, a resposta for 1, para a direita, né? É que, na verdade, a figura está invertida, né? Eu estou colocando 1 para a esquerda, mas costumeiramente a gente faz para a direita. Mas tanto faz, porque a ideia é a mesma, né? Então, se eu respondo sim para essa pergunta, então, o meu atributo pele é peludo, ou seja, peludo é igual a 1? Sim, sim. Então, o ramo da direita vai receber inicialmente a classe da maioria das classificações de animais peludos, que a gente já viu aqui que é seguro, né? É, isso é seguro. Então, 6, 7 avos das amostras de treino, para aquela característica, tem a variável seguro, variável alvo seguro. Como 6 em 7, né? Ou seja, a grande maioria é seguro, a gente pode falar, pronto, eu vou parar aqui para esse nó. Esse nó vai ser um nó folha com a classificação segura. Eu não preciso expandir ainda mais, tá? Eu poderia expandir ainda mais para tentar determinar com 100% de certeza, né? Se é seguro ou não. Mas isso tem algumas implicações que a gente vai ver mais para frente. Agora, para o lado da esquerda, que representa o valor zero, ou seja, é liso, né? A gente viu que é 4 perigosos e 3 seguros. Então, ainda está naquela dúvida, né? Então, eu não tenho uma certeza muito grande se eu devo classificar como seguro ou como perigoso. Esse nó específico, eu posso fazer uma nova divisão, escolher um outro atributo. Por exemplo, eu posso falar, vamos pegar o tamanho, né? Então, a partir desse momento, eu vou olhar para todos os animais que têm a pele lisa e o tamanho grande, por exemplo. Então, liso, grande, liso, grande, liso, grande, perigoso. Liso, grande, seguro, liso, grande, perigoso. E, por outro lado, liso, pequeno, seguro. Liso, pequeno, seguro, perigoso. Liso, pequeno, perigoso. Então, veja que o atributo tamanho não complementa muito bem o nosso atributo pele, porque ele ainda assim vai manter uma divisão quase por igual em um dos seus ramos das classes. Então, não vai ajudar muito. Vamos dizer carne. Então, vamos ver. Liso, macia, perigoso. Liso, macia, seguro. Liso, macia, perigoso. Então, a gente tem aqui dois perigosos e um seguro. Por outro lado, liso e duro. Seguro, seguro, perigoso, perigoso. Também não é um bom atributo, porque um dos ramos ainda continua tendo uma divisão quase meio a meio. E a gente vai fazer isso para todos os atributos. Então, também pode pegar a cor. Liso, vermelho. Vamos ver. Liso, vermelho, perigoso. Liso, vermelho, seguro. Liso, vermelho, perigoso. Agora, o que não é vermelho? Liso, marrom, seguro. Verde, perigoso. Também não é lá muito bom. Talvez não tenha uma divisão muito boa para esse caso. Talvez eu tenha escolhido mal o exemplo. Mas a ideia é essa. A ideia é que a gente vai ficar procurando aquela combinação de atributos. E veja que aqui eu já estou falando de combinação de atributos. Ou seja, quando eu desço mais um ramo, eu tenho que... Aquele caminho da árvore que eu estou seguindo, ele já está compreendendo a interação entre os atributos. Entre as variáveis. Então, quando eu falo que eu escolhi a pele, lisa e tamanho grande. Então, eu estou selecionando. Olha, eu estou fazendo a interação entre os atributos pele e tamanho. Se pele for lisa e tamanho grande, vai ser tal coisa. Então, aqui ele já está tentando fazer uma interação entre os atributos. Então, vamos lá. Então, no final a gente vai ter, por exemplo, aqui é com atributos contínuos. No final a gente vai ter uma coisa desse tipo aqui. Esse exemplo aqui de árvore de decisão, ele é mais ou menos uma árvore de regressão, na verdade. Por causa da distribuição aqui. Eu vou mostrar por quê. Então, eu tenho aqui o atributo x1. Ele fala, se for menor ou igual a 3, eu vou para cá. Maior que 3, eu vou para cá. É maior que 3? Eu tenho aqui a distribuição dos meus valores alvos. E eu pego a média ou a mediana, sei lá, o que achar melhor. Vamos dizer que a média é aqui, 3,5. E eu respondo, olha, se o atributo x1 for maior que 3, ele é 3,5. Se for menor que 3, eu vou ver o atributo x2. Menor ou igual a 1 vai ter um valor de 1. Maior do que 1 vai ter um valor de 2. Então, a ideia para regressão é a mesma coisa. Agora, a gente tem que determinar outra coisa. A gente tem que determinar duas coisas para o algoritmo funcionar. Um, como que eu escolho a variável que eu vou usar para subdividir, o meu nó atual. E como que eu decido quando parar de dividir? Eu posso pensar assim, bom, eu vou parar de dividir quando todos os exemplos do subconjunto representado por aquele nó seja da mesma classe. Então, todos eles têm que ser da mesma classe ou tenham o mesmo valor, né? Se for regressão. Ou mais ou menos o mesmo valor, porque dificilmente a gente vai ter tudo do mesmo valor. Eu posso também definir a parada como uma altura máxima. Eu posso falar, atingiu essa altura paria. Ou quando eu atingi um critério de desempenho, né? Agora vem o ponto que eu comentei lá no comecinho do vídeo, né? Então, se eu usar esse critério de parada, em que todos os exemplos de treino daquele subconjunto sejam da mesma classe, isso vai causar um sobreajuste, porque o que vai acontecer? Em muitos casos, eu consigo fazer uma divisão, se eu tenho muitos atributos, muitos valores, bem granular, de tal forma que quando eu chegar no meu nó folha, eu consigo ter uma seleção de um único exemplo, né? Um único exemplo no meu subconjunto de treino. O que, consequentemente, vai levar, vai fazer com que todos os exemplos, que é apenas um, sejam da mesma classe. Então, ele acaba memorizando, né, as instâncias de treino. Então, ele só simplesmente descreve, olha, se o seu atributo for esse, 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 o valor é esse. E quando eu memorizo todas as instâncias de treino, o que acontece? Eu não estou generalizando um padrão, eu não estou observando o padrão. Eu só estou consultando, fazendo uma busca. Eu já vi esse exemplo antes. Sim, está aqui, né? Só que isso causa um problema de sobreajuste que não vai me ajudar muito bem quando eu começar a trabalhar com exemplos que ainda não foram vistos, né? Se eu mando parar na altura máxima, aí tem alguns probleminhas para a gente decidir, né? Qual que é a menor altura da árvore que eu vou escolher? Porque quanto menor a altura, é mais fácil de entender o modelo. Se eu tenho uma árvore pequenininha, a gente viu os exemplos. As árvores pequenininhas são fáceis de entender e visualizar. Só que se a árvore for muito pequena, pode não ser suficiente para a gente ter uma curácia muito boa, competitiva contra os modelos mais avançados, né? Então, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que ter uma árvore que seja não muito grande, mas não tão pequena que a curácia prejudicada. E aí vem a pergunta, que altura que eu vou escolher? Não sei, né? É difícil. Até atingir um critério de desempenho, né? Então, a gente pode falar assim, olha, eu preciso que a árvore tenha uma qualidade mínima do modelo, antes de encerrar a criação. A gente acaba tendo o mesmo problema da altura. Qual que é essa qualidade mínima para que ela continue sendo interpretável? Então, eu não tenho como saber isso de uma forma muito precisa, ou formalizar essa ideia, né? E vejo que não necessariamente quando eu tenho uma curácia máxima no treino, isso corresponde com a curácia máxima em uma base de teste, de validação. O que acontece muitas vezes é isso, olha, eu tenho que a complexidade do meu modelo vai aumentando e com isso o erro de predição vai caindo até chegar próximo de zero, ou até zero também. No caso da árvore é possível chegar a zero, só que para uma base não observada pelo modelo, ele pode ter um comportamento diferente, né? Ele pode ter uma queda no erro de predição até certo ponto e aí tudo que eu faço aqui para reduzir o meu erro de predição, ele vai subir. Então, idealmente, eu quero alguma coisa que pare aqui, né? Eu quero parar nesse ponto aqui, só que é difícil determinar esse ponto, né? Uma estratégia é tentar combinar os dois, né? Autora máxima com a curácia mínima e também fazer uso de uma base de validação. Então, eu pego a minha base de treino, separo uma parte e para o processo de parada, eu meço a curácia na base separada, na base de validação. Então, para decidir qual atributo eu vou usar para divisão, eu uso a base de treino. Para verificar se eu posso parar de dividir os nós, eu uso a base de validação. Isso a gente vê muito na disciplina de mineração de dados, né? Que é a parte de validação cruzada, da separação, de treino, teste, né? Ok, então, para escolher o atributo valor que eu vou utilizar para divisão, que é outro ponto que eu tenho que determinar agora, eu posso usar o erro de classificação. Então, eu posso falar o seguinte, olha, eu vou escolher aquele atributo, tá? Eu vou escolher aquele atributo que, quando se eu utilizar a classe majoritária daquela subdivisão da base de dados, né? Como a classificação, eu vou ter um erro tal, né? Eu vou ter um certo erro de predição associado, tá? Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero pegar aquele atributo valor que minimize o meu erro de predição, né? Quem minimiza o erro de predição? Vamos ver a minha equação de erro aqui, né? Ele fala, erro é 1 menos o Y, a probabilidade da classe Y que maximiza essa probabilidade, ou seja, a maior probabilidade associada a 1 das minhas variáveis alfa, né? Então, vamos pensar o seguinte, digamos que eu tenha um problema de classificação binária, tá? E uma, a variável alfa associada à classe 0 tem probabilidade de 25% naquela subdivisão da base naquele nó e 75% para a classe 1, né? Qual que é o maior desses valores? 25 ou 75? 75, né? Então, 75% é 0,75, 1 menos 0,75 vai dar 0,25. Então, o meu erro de predição é 0,25, que representa o quê? Que todos aqueles 25% que não são da classe 1, que é a classe majoritária, vão ser classificados como o dessa classe, ou seja, erroneamente daquela classe, né? Então, o erro de predição pode ser calculado dessa forma na nossa árvore de decisão, né? Então, veja que é o erro de predição naquela subdivisão da minha base de treino, né? Então, vamos ver como é que funciona. Então, o erro para a nossa base de exemplo, o erro inicial é 0,36. Como é que é calculado isso daqui? Eu vi qual que é o maior, a classe majoritária, seguro ou perigoso, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 9 de 14, né? 9 de 14, seguro. E 5 de 14, perigoso, né? 1 menos 9,14 avos vai dar 0,36. Pronto. Então, eu tenho o meu erro inicial para essa base de dados. Digamos que eu escolhi o atributo carne, né? Que pode ser dura ou macia. Então, o atributo binário é fácil de trabalhar. Ou ela é dura, então vem para cá, para a direita. Ou ela não é dura, ela é macia, vem para cá, para a esquerda, né? O que que a gente tem? Indo para a esquerda, a gente vai ter que... O erro de predição... Veja só, aqui eu estou falando, olha, se a carne for macia, Eu tenho 3 seguros e 3 perigosos. Se a carne for dura... Deixa eu ver se a esquerda é perigosa mesmo. Se a carne for dura... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 seguros e 2 perigosos. Então, o valor da esquerda é seguro e o valor da direita é quantos perigosos tem. Então, para essa divisão aqui eu tenho meio a meio. Então, meu erro de predição vai ser meio. E nesse caso aqui vai ser 6 dividido por 2, não, 6 dividido por 8, né? 1 menos 6 oitavos, que vai dar 0,25. E aí eu calculo a diferença desse erro com uma diferença ponderada. Então, eu tenho aqui, olha, 0,36, que é o meu erro inicial, menos 6 quatorzeavos com o erro meio. O que está falando aqui, olha, 6 quatorzeavos da minha base de dados foram para cá. 3 mais 3 é 6, eu tenho 14. Então, 6 quatorze foram para cá e vão ter o erro de predição de meio. 8 quatorzeavos caminhou para cá, vieram para cá e tem erro de predição 0,25. O total vai dar 0. Ele vai falar, olha, escolher esse atributo não serve para nada porque não teve ganho, né? Ou seja, o meu erro de predição continua a mesma coisa. Na média continua a mesma coisa. Então, não foi uma boa, né? Se a gente escolher o tamanho e fizer a conta, também vai dar 0. E vamos ver isso repetindo com os outros atributos, né? Porque o que está acontecendo? Embora a gente perceba que pelo menos um dos lados dessa divisão consegue ter algum ganho de informação, então tem uma redução de predição, o outro lado está equilibrando e não está ajudando a gente. Então, esse não é um critério muito bom. Um outro critério também é a entropia. A entropia é interessante porque ela mede a informação que a gente tem atualmente, né? Para tomar uma decisão ou, então, em outras palavras, a incerteza da nossa informação atual. Como é que é calculada? Para cada y, para cada alvo y, eu faço menos a somatória de todo y, de probabilidade de y vezes o log de probabilidade de y, né? Então, isso aqui, traduzindo para a programação, é for, né? Para cada y das classes que são existentes, eu vou acumulando em uma variável o valor de probabilidade de y vezes o log da probabilidade, e depois faço menos esse valor, né? Se a gente tem que a probabilidade de y igual a zero, pensando de novo em classificação binária, de y igual a zero é zero, então, a consequência disso é que a probabilidade de y igual a 1 é 1, né? E a entropia vai ser zero. Por quê? Porque eu vou ter que somar o valor disso aqui para p de y igual a zero e para p de y igual a 1. Então, vamos lá. p de y igual a zero, então, aqui vai ser zero. E log de zero eu não vou nem calcular, porque eu fiz zero vezes alguma coisa é zero. p de y igual a 1, que é 1, aqui vai dar 1, vezes log de 1, que é zero. Então, vai ser zero mais zero, que dá zero. Tá? Então, beleza. Se a gente tem que as duas probabilidades são iguais, sendo iguais, as duas tem que ser meio, né? Porque a probabilidade dos dois tem que somar 1. Quanto é que fica a nossa entropia? Então, para y igual a zero, meio vezes log de meio, né? Vamos ver, log de meio. Log de meio, sendo que esse log é na base 2, né? Vai dar log de 2 elevado a menos 1, que é menos log de 2, que é menos 1. Então, meio vezes menos 1 é menos meio. Aqui, p de y igual a 1 também é meio, é a mesma coisa. Então, vai dar menos meio também. Menos meio com menos meio vai dar menos 1. Como eu tenho que negar isso aqui, vai ser mais 1, né? Então, a entropia é 1. Então, veja só. Quando as probabilidades são iguais das tuas classes, ou seja, aquela divisão não trouxe ganho nenhum, a entropia vai ser 1, vai ser máxima. Quando eu conseguir encontrar uma divisão que ele gerou uma classificação 100% de certeza, né? Que é esse caso aqui, a entropia é zero. Então, se a minha entropia é mínima, eu tenho uma certeza muito grande. Se a entropia é máxima, eu tenho uma incerteza muito grande, tá? Então, vamos ver de novo aqui, olha. Começando da base original. A entropia dessa base é, lembrando, né? Que eu tenho 9 quatorzeavos do seguro e 5 quatorzeavos de perigoso. Então, menos 9 quatorzeavos vezes do log de 9,14, menos 5 quatorzeavos vezes log de 5,14, que vai dar 0,94, né? Entropia alta, tá falando que eu tenho muita incerteza em relação a essa base. E realmente, porque tá uma divisão não por igual, mas ainda não tá bem balanceada, né? Se a gente escolhe o atributo carne de novo, a gente vai fazer as mesmas contas. A gente vai falar que aqui, olha só, eu tenho 0,1 desse lado e não é 1, mas é mais ou menos 1, né? É mais ou menos 1 desse lado. Então, como consequência, eu vou ter aqui, olha, 0,36, a mesma coisa que eu fiz do outro, né? 6 quatorzeavos vezes 1. Ah, desculpa, é que aqui o valor tá trocado, né? Então, aqui no lado esquerdo o valor da entropia é 1 e aqui no lado direito é 0,1, né? Aqui é 1 porque os dois são iguais, então eu tenho certeza máxima. Então, 0,36. Tá errado aqui também, né? Deixa eu pegar a calculadora e eu vou fazer a conta aqui. Aí eu já vou passar o valor correto. Então, vamos lá. Então, começando por aqui. Menos 6 quatorzeavos vezes 1. Menos 8 quatorzeavos vezes 0,81, né? Então, 0,81 vezes 8 mais 6, dividido por 14, que vai dar 0,89 e subtrai de 0,94. Então, vai dar 0,05. Aqui o resultado tá certo, embora aqui a conta esteja errada, né? Então, aqui é o 0,94, né? Então, vai dar 0,05, o resultado tá certo, né? Então, o que que isso tá falando? Isso tá falando que teve um ganho de informação, né? Eu ganhei alguma coisa e escolhi essa variável, tá? Então, vamos ver aqui uma comparação gráfica da diferença entre o erro de predição e a entropia, né? Então, o erro de predição, ela tem essa característica aqui, tá? Ela forma, assim, tem uma reta até esse ponto pico e depois esse pico pra cá e forma outra reta. E a entropia, ele é mais suave, né? Uma curva mais suave, é quadrático, né? O que que isso faz de diferença? Porque, veja só, quando eu tenho um certo ponto, né? Uma certa divisão, em que um lado fica pra cá e o outro lado fica pra cá, ele tem uma chance muito grande de ficar nesse ponto aqui que coincide com o erro original, fazendo com que a diferença de erro se torne 0, tá? Na entropia, o que acontece? Quando eu tenho esses dois pontos aqui, o ponto médio tá um pouquinho distante da minha curva, né? Então, o valor da diferença da entropia não vai coincidir com a média dos erros de cada lado, né? E com isso, eu vou ter um valor não nulo pra poder decidir por qual caminho que eu vou seguir. O critério mais utilizado pra árvore de decisão não é nenhum desses dois, né? Na verdade, é o índice de Gini, que tem um comportamento bem parecido com a entropia. Então, isso que a gente falou aqui continua valendo e ele é mais simples de ser calculado, né? Como que a gente interpreta a árvore de decisão? É fácil, né? A gente só lê o caminho que a gente seguiu. Então, por exemplo, eu posso ler esse caminho aqui, olha. Então, peludo sim, verde não, que vai dar seguro como? Se ele é peludo e não for verde, é seguro. Então, cada caminho que eu faço, eu conecto com o conector lógico E. Se eu sigo pelo ramo igual a 1, né? Que aqui tá à esquerda, mas geralmente é à direita. Eu não acrescento nada aqui. Eu só falo se é esse valor. E caso eu siga pela esquerda, eu faço se não é esse valor. Então, é simplesmente montar... Eu consigo fazer um parser dessa árvore pra montar um texto explicando direitinho como eu interpreto. E, além disso, a gente também pode mensurar a importância dos atributos, somando as diferenças do índice Gini de um nó que usou o atributo e do seu pai. Pra todos os nós, né? Então, por exemplo, aqui. Aqui eu tenho esse nó DICINSE 2011 e eu tenho outro nó DICINSE 2011. O que eu faço? Eu vejo a diferença de Gini desse nó pra base original, né? Ou seja, o índice de Gini daqui, menos original, daqui, menos original e daqui, menos o do pai, daqui, menos o do pai dele. E somo tudo isso pra dar a importância daquele atributo, né? Então, veja, é fácil você determinar a importância do atributo. É fácil você explicar a decisão, o processo de decisão da nossa árvore de decisão. Só que esses valores aqui não representam nada, né? A gente viu que pro modelo linear, ele tinha uma informação adicional que era se eu acrescentar uma unidade nessa variável aqui específica, eu vou acrescentar em tantas unidades no meu variável alvo. Aqui eu não tenho tal informação, não tenho como saber assim, olha, se eu alterar o DICINSE 2011 em tanto, o que vai afetar na minha predição? Eu não tenho como mensurar isso daqui. Quais são as vantagens da árvore de decisão? Bom, primeiro, ele já aprende as interações entre as variáveis, tá? Então, a travessia é uma conjunção, então, toda travessia é uma interação entre múltiplas variáveis. Como ele trabalha em divisão sucessiva, ele consegue lidar com relações não lineares, monótonas, tá? De forma similar a uma função degrau. Então, o que ele faz para uma regressão? É o seguinte, ele tem um... cada um dos ramos, né? Vamos voltar aqui. Então, esse primeiro ramo aqui faz uma predição que faz aqui uma constante. Esse outro aqui vai fazer uma outra constante aqui. Lembra quando a gente foi tentar melhorar o nosso modelo linear e categorizou as variáveis e formou um degrau? A árvore de decisão faz a mesma coisa, ela faz um modelo em forma de degrau, né? que permite modelar relações não lineares. A gente já viu que ele consegue fazer isso. Porém, ela não é suave, né? Ela é simples de interpretar, é simples de visualizar, então tem todas essas vantagens, desvantagens. Não funciona com relações lineares porque, novamente, é análogo a uma função degrau que acontece é que ao invés de ter uma reta numa relação linear, ele vai ter múltiplos degrais. Então, vai ficar uma superfície rugosa e que não vai generalizar tão bem quanto os modelos lineares. É uma situação em que os modelos lineares vão dar pau na árvore de decisão porque ele captura naturalmente esses modelos e a árvore de decisão, não. Pelo mesmo motivo, não tem uma superfície suave de decisão, né? Então, em vários pontos, a mudança pequena não causa nenhum impacto no valor predito, que é a reta horizontal do degrau, né? Então, se eu tenho essa reta horizontal, o que que eu tenho aqui? Se eu tenho essa reta horizontal, eu estou falando o seguinte, para qualquer um desses valores de x, ele vai ter o mesmo valor, a mesma contribuição para a variável alvo. quando a relação normal seria uma coisa, uma reta, uma curva, né? Então, tem esse ponto. Agora, tem outro ponto também. Se eu tenho a junção de dois degraus, de dois degraus aqui na superfície de decisão, ela tem uma subida brusca, né? Então, nesse ponto aqui, intermediário, ele vai fazer uma pequena mudança no valor de x, vai causar um aumento abrupto na nossa decisão. Pode mudar uma classe por completo, né? Que ele não vai dar aquela probabilidade de se dar classe x ou da classe y, né? Então, ele tem uma sensibilidade, ele tem falta de robustez no processo de decisão. Eles também são sensíveis à base de treino, então, às vezes, eu posso ter umas pequenas mudanças na nossa base de treino e gerar árvores totalmente diferentes. Por isso, uma das extensões que a Random Forest, ela trabalha com amostragens da base de treino. O número de nós da árvore, né? É na ordem de 2 elevado a t, sendo d a profundidade. Então, veja que conforme eu vou aumentando a profundidade ou a altura da árvore, rapidamente ele se torna não interpretável, porque eu vou ficar com uma árvore gigantesca que eu não vou conseguir ler aquilo de forma tão natural quanto a gente fez parecer nos exemplos didáticos, né? Então, tem essas desvantagens. No entanto, em muitos casos, ele acaba gerando um modelo até interessante e fácil de visualizar. é um outro algoritmo que vale a pena testar em uma base de dados para verificar o desempenho e a interpretabilidade dele. E aí Tchau.